Olá, começa agora o Inclusive, um programa de debate, informação e prestação de serviço. Hoje vamos saber como é o esporte na vida da pessoa com deficiência. Nosso convidado é o técnico da Seleção Masculina de Vôlei Sentado, especialista em hipoterapia, Fernando Guimarães. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Júlio, e você? Tudo bem, obrigada pela presença, antes de mais nada. Antes de começar mesmo, me conta como é que é a hipoterapia? Na verdade, o Brasil, nós não temos um histórico do cavalo. Eu já vi isso nem os índios nossos, eles usavam o cavalo para o que precisavam fazer. Europa e Estados Unidos são países que estão na cultura. E há muito tempo atrás, antes de Cristo, já começou alguma coisa com o cavalo, utilizar o cavalo para cura. A gente fala cura, mas porque era uma coisa muito empírica. E da década de 1950 para cá, começou a estudar um pouquinho mais o porquê do cavalo, o que o cavalo pode dar de benefício para as pessoas. E nesse índio, um médico, Herr Dr. Heider, um médico alemão, ele sofreu um AVE e ele montava o cavalo. E ele não quis parar de montar, ele teve uma emparesia e ele sentiu que quanto mais ele montava o cavalo, mais os movimentos voltavam. E aí sim, começou o que o cavalo pode trazer de bom. Então, eu acho que assim, a hipoterapia hoje, na verdade no Brasil, adotou-se o nome de ecoterapia, que é a mesma coisa. A gente utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar para ter uma reabilitação neuropsicomotora. Eu parto de um ponto de vista para chegar no outro. Eu acho que a gente sai de um patamar aí que seria o sistema motivacional, que é muito legal que você sai de ambiente médico, sai de sala terapêutica, e vai, volta para a natureza, montando um ser que é muito maior, mais forte que você. Então, de repente, se as pessoas têm algum tipo de deficiência, montam um ser, e não precisa nem ser, eu sou meio suspeito para falar, mas a minha terapia é o cavalo. E você estando em cima de um cavalo e dominando um ser que é muito mais forte, você fala, poxa, se eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer outras coisas. Junto com isso, vem, o pai vai assistir, a mãe vai assistir, papagate, vai todo mundo ver a criança ou a pessoa que necessita andar a cavalo. E aí a gente sai desse ponto de vista psicológico e chega na parte motora. Com todas as reações de proteção e equilíbrio, a melhora da qualidade do tônus, tem uma série de coisas que a gente consegue trabalhar em cima do cavalo de uma forma mais lúdica, mais agradável, principalmente quando a gente fala em criança. Então a gente está tendo um retorno neurológico aí, muito interessante. Hoje no Brasil são 25 anos de hipoterapia, eu sou o primeiro aqui, eu que trouxe isso para cá. E a gente vê que hoje ele está, até no SUS tem, então todas as cidades já tem alguma coisinha, as prefeituras, eu acho que está começando a ser aceito, de uma forma, hoje faz parte do dia a dia da pessoa com decência ou com alguma necessidade especial, o cavalo. E você estava me contando que você mantém esse tratamento lá na época de Santo Amaro. Isso. Quantos pacientes mais ou menos você atende por lá? Então, eu falei para você de 25 anos, faz duas semanas que eu fiz 25 anos de terapia. Nesses 25 anos eu atendi, fiz mais ou menos 40 mil horas, o que seriam 80 mil atendimentos e mais de 150 mil quilômetros da cavalo. Para eu chegar nesse número aí, eu atendo 16 pacientes por dia, de terça a sábado. E aí tem esses terapeutas que trabalham junto comigo. Então, a gente tem uma média de 250 atendimentos por semana. Eu acho que no Brasil é o lugar que mais tem. Nós temos os pacientes particulares, como todo centro. E nós também temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, muito bacana, onde nós temos as bolsas, né, que a gente atende a população mais carente também. Então, é um trabalho aí que, por volta de 200, 250 pacientes, toda semana a gente atende. E quais são os tipos de deficiência que você atende lá? Então, antigamente a gente falava que eram mais as patologias ligadas ao sistema nervoso central. Hoje, abriu-se uma gama muito grande. Então, hoje você tem desde a encéfalopatia crônica, que seria o PC, síndrome de Down, autismo, males da coluna, crianças com déficit comportamental, com deficiência de deficiência visuais. Enfim, hoje eu já peguei alguns trabalhos com drogados, né, que é muito interessante também. A parte da terceira idade também é muito interessante trabalhar. Então, eu acho assim, o trabalho do cavalo é muito interessante, muito bacana, mas não existe milagre. E você tem que ter um porquê de estar levando para cima do cavalo. Tem alguns pacientes, eu sou fisioterapeuta de formação, tem alguns pacientes que não tem o porquê eu colocar em cima do cavalo. Seria mais interessante uma hidroterapia ou uma fisioterapia convencional. E eu acho que nas outras áreas também, os pacientes com algum déficit psicológico. Então, o psicólogo tem que me falar por que ele está querendo levar aquele paciente para cima do cavalo. O fono, o TO. Então, hoje, como tem muita, abriu esse leque muito grande, a gente tem uma gama muito grande de patologias que você pode levar e com resultados bons, né, mas sempre como complementação, nunca como alternativa. Ah, não, eu vou deixar de fazer as terapias convencionais porque eu vou para o cavalo. Não, a gente complementa as terapias convencionais com um trabalho que é muito valorizante. E ampliando um pouco, né, você que tem dupla jornada, que é técnico também, quais são as modalidades dos esportes adaptados? Então, eu particularmente sou técnico da seleção brasileira de vôlei adaptado, ou vôlei sentado, e hoje tem um novo nome que é o para-vôlei, cada ano eles mudam. Tem várias modalidades aí. Eu acho que as olímpicas, se não me engano, são 11 ou 13, mas as que o Brasil mais abraçou e a natação, né, que tem muita gente boa aí, o André, o Daniel. No atletismo a gente tem o Alan, tem a Terezinha, o Tenório no judô, tem a bótia, que tem alguns atletas que, bem graves, que conseguem jogar a bótia, isso é uma coisa muito bacana também. O vôlei, o basquete em cadeira de rodas, o rugby, enfim, arco e flecha, o hipismo adaptado também, então tem, é só querer que tem bastante coisa para fazer. Eu acho que é um esporte que é um dos mais, assim, para a reabilitação, para a pessoa com deficiência, é um caminho muito legal, né? Olha, eu acho que é o seguinte, eu falo, eu sou esportista desde menino, né, tenho o prazer de ser irmão do José Roberto Guimarães, que é o técnico da Seleção Brasileira de vôlei feminino, e eu cresci, venho no vôlei, cresci dentro do esporte de alto rendimento, o que é complicado porque o esporte de alto rendimento, ele não é nada saudável, porque é muita dedicação, você joga muitas vezes com dor, mas o esporte em si, para qualquer pessoa, tá aí, e para a pessoa que tem deficiência, é só realmente querer, né? Eu acho que a vida proporciona tanto sofrimento quanto prazer, e a gente tem que ir atrás. Então, se alguém tem interesse em praticar algum tipo de esporte, entre em contato com o Ministério dos Esportes ou com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que lá tem todos os sites de todas as modalidades que tem no Brasil, e é acessível a todas as pessoas aí. Acho que o caminho é sair de casa e fazer alguma coisa. Me conta um pouco do vôlei sentado, a cobrança é a mesma de um jogo para não cadeirante? Não coisa. Como eu te falei, eu fiquei muito tempo com o meu irmão nas equipes de alto rendimento e na seleção brasileira feminina. O que eu fiz foi adaptar o modelo que deu certo no vôleibol em pé para o vôleibol sentado. Então, não adianta o cara chegar para mim e ser deficiente quando convém, e quando convém falar que é de seleção brasileira. Para você ser de seleção brasileira, você tem seus deveres, suas obrigações, você tem que abdicar de uma série de coisas, né? Não é nada fácil. Então, e hoje, os meninos, através das equipes, através do Ministério dos Esportes, eles têm um salário, os caras ganham para estar lá, então eles têm que ser cobrados. Não tem essa coisa do... Quando chega no alto rendimento, não tem mais inclusão, infelizmente. A inclusão é feita nas escolas, nos clubes. Agora, quando você chega para representar o seu país, que é o alto rendimento, você vai ser cobrado por isso. Então, não tem moleza. São dois treinos diários, três horas de manhã, três horas da tarde, para você poder chegar a algum lugar. O Brasil é muito novo no vôlei sentado ainda. Nós temos apenas 10 anos e nós estamos competindo com potências de 50, 40 anos de vôlei. E a gente está começando a assustar, né? Nós temos o Campeonato Mundial agora, mês que vem, na Polônia, e o intuito já é ficar antes quatro e trazer uma medalha. Isso é obrigação nossa. E existem centros para treino que são só para pessoas com deficiência ou não? Existem, existem vários. Eu vou falar para você no vôlei, porque é onde eu milito, mas aqui em São Paulo mesmo, você tem o CPSP, que é o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, que inclusive é o clube onde eu sou técnico. Existe o SESI de São Paulo também, que é uma equipe muito forte. Existe o IPC, se não me engano, Barueri, que também tem em Peruíbe, tem em outras praças, como Curitiba, Rio de Janeiro. Então, hoje são 24 equipes no Brasil, masculinas, se não me engano, 12 femininas. Então, está crescendo. E o que a gente quer, a gente fala muito em inclusão, né? Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá. A gente está tentando trazer as pessoas que não têm deficiência para jogar vôlei sentado, tanto que fora do Brasil, é assim, vem jogar vôlei você também, porque é um esporte para todo mundo fazer. A Bósnia, que é a campeã olímpica, tem, se não me engano, seis divisões, onde jogam três não deficientes e três deficientes, para poder todo mundo estar real. Isso, de estar todo mundo junto, de fazer um esporte, quem tem deficiência, quem não tem. Lógico, quando você vai para o campeonato fora, é só para deficiente, mas é bacana para as pessoas entenderem também, ó, é muito difícil jogar vôlei sentado, né? Não é para qualquer um. Então, não é para qualquer um no alto nível, né? Que a gente fala. Mas, então, assim, vem, as pessoas precisam conhecer, né? Para saber a dificuldade que é, para falar, pô, realmente, os caras se desdobram para estar aqui, né? Então, é muito legal. E quantos atletas paralímpicos representam o Brasil hoje? Então, nós temos, você está falando no geral, não só no vôlei. Sim. Olha, nós fomos para a Paralimpíada de Londres com quase 300 atletas. É, e nós fomos sétimo, né, na geral. O Brasil hoje é uma das potências e o André, que é hoje o presidente do Comitê Paralímpico, ele tem o intuito de nós estarmos entre os cinco melhores aqui nas Paralimpíadas de 2016. Eu acho que tem tudo para isso. Nós temos uma gama muito grande de atletas aí. O André é um cara de vanguarda, é um cara que está trazendo, dando subsídio para a gente poder treinar, para a gente poder crescer. Então, eu acho que a meta também para cá, para o Brasil, é que a gente tenha, mais ou menos, em torno de 500 atletas participando. Realmente é uma potência. E a gente vê pelas notícias, né, quando a gente assiste aqui, quando a TV transmite, que as Paralimpíadas, os atletas, eles trazem bem mais medalhas do que nas Olimpíadas, né? É, foi o que eu... É, como explicar isso? É, foi o que eu te falei. Eu acho que, assim, o Brasil é um continente, né? Eu acho que muitos talentos estão desperdiçados aí pelos cantos do país com relação ao esporte convencional e, no Paralímpico, eu acho que a coisa ficou... Apesar de ainda achar que o decente, o portador de universidade especial, ele sai pouco de casa, o tipo de esporte fez com que facilitasse a vinda de tantos atletas. E eu acho que, no Brasil, a gente tem uma coisa diferenciada dos outros países. Nos outros países, nós temos uma acessibilidade muito grande. Então, o cara tem muita facilidade para fazer as coisas. Mas a contrapartida é que o cara não... Ele não sabe tanto do corpo dele. Ele usa cadeira, ele usa uma série de coisas que a gente não tem aqui. Aqui é mais na raça. E eu acho que isso faz com que o atleta brasileiro tenha mais gana, ele tenha mais força de vontade, ele brigue mais por aquilo que ele quer. E é isso que está fazendo a gente mudar de patamar. Cada ano o Brasil está ficando mais em cima das potências aí. E a gente vai culminar tudo isso aí nas Paralimpíadas aqui do Brasil do Rio em 2016. Legal. Você está assistindo o programa Inclusive. Nós vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive. E o tema de hoje é o esporte na vida das pessoas com deficiência. Aqui conosco no estúdio, o técnico da seleção masculina de vôlei sentado, especialista em hipoterapia, Fernando Guimarães. Para quem não sabe, o Fernando Guimarães foi escolhido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como o melhor técnico do ano na última temporada. Fernando, falando um pouco de patrocínio, de incentivo, como é que funciona isso para os atletas paralímpicos? Bom, a gente tem... Agora com as leis federais, leis estaduais, leis de incentivo, a gente está conseguindo algumas coisas muito interessantes. Então, hoje nós estamos com o patrocínio da Caixa, que está propiciando a gente estar podendo fazer os intercâmbios, fazendo viagens e estamos conhecendo outras culturas, outros países que são o berço do vôleibol. E só assim, não adianta. A gente realmente... Se a gente quer ficar em quinto na próxima Olimpíada, se a gente está buscando resultado e pedindo resultado, a gente tem que ter uma estrutura por trás. Não adianta só achar que vai chegar lá e resolver, porque não tem. A gente tem muito treinamento, essa coisa do intercâmbio é muito interessante. Então, nós estamos tendo isso de um tempo para cá. Eu, felizmente, faz três anos que eu estou com a seleção, eu já peguei essa mudança bacana. Então, a gente não pode reclamar, não. Nós treinamos nos melhores lugares, nós jogamos contra as melhores equipes. Os meninos hoje têm essa remuneração que eu falei para vocês, que é importante também. Tem alguns que já começam a conseguir viver do vôleibol, e pelo que eu tenho visto das outras modalidades, tem acontecido a mesma coisa também. Os meninos da natação, do futebol, do judô, do próprio atletismo, estão também com uma... Eu vi outro dia a planilha de treinamento, muito bacana, né? Campeonato aqui, campeonato lá, fase de treinamento, e só dessa forma para a gente poder chegar a algum lugar e que a coisa seja levada a sério, né? E o vôlei sentado aqui no Brasil, em comparação com a natação, com o atletismo, ele ainda é muito novo, né? Sim. Quais foram os títulos que vocês já conquistaram? Então, eu estou com a seleção faz três anos, como eu te falei. O primeiro campeonato que eu fui, nós fomos para o Pan-Americano, que nós fomos campeões, que era classificatório para a Olimpíada, que se não ganhasse o Pan-Americano, ficava fora da Olimpíada de Londres. Nós ganhamos, aí nós fomos para a Olimpíada, nós fomos quinto lugar na Olimpíada, que já foi um resultado bem bacana. E o ano passado foi muito interessante, nós fizemos 35 jogos, ganhamos 33, ganhamos três torneios, ganhamos inclusive da Bósnia, lá na Bósnia, que é a atual campeã olímpica, ganhamos da Alemanha na Alemanha, que é a atual terceiro lugar na Olimpíada. Então a gente está muito otimista com as coisas e eu vi o Parreira falando uma coisa outro dia, que é muito interessante. Mundial ainda é o que eu te falei, a gente quer ficar entre os quatro. Mas para ir no caminho para a Olimpíada aqui no Brasil, eu vou seguir muito o que o Parreira falou, não tem plano B, tem que ser campeão. É isso. E para você, como técnico, você estava falando que há três anos, é muito gratificante começar a ver esses resultados todos com os atletas. É, a gente, na verdade, quando eu cheguei, a gente às vezes tem a prepotência de achar que a gente não, a gente vai dar jeito e que... E eu falei, não, esse time comigo daqui a seis meses nós vamos estar ganhando de todo mundo. Imagina, perdemos de um monte. E eles têm o tempo certo, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é o tempo que a gente tem vindo com essa toda infraestrutura que estão dando para a gente, a própria inter-relação com os outros times, né? Esse intercâmbio que é bacana. Está fazendo eles ficarem mais maduros, mais experientes, né? Meu time, tecnicamente, é muito forte, é muito bom. Mas falta um pouco de experiência. E é o que a gente está começando até agora. Eu acho que a gente se nevela por cima com todas as melhores equipes do mundo, mas os caras têm muito mais vivência do que a gente, né? E agora nós estamos começando a entender o jogo, começando a saber jogar de igual para igual, né? E é o que a gente está pretendendo já para esse próximo Mundial aí, fazer uma graça aqui, uma ali, surpreender alguns e chegar entre os três aí. Rio 2016 está aí, né? Quais são as expectativas? É, então, foi o que eu te falei. É muito rápido, né? A coisa, dois anos atrás a gente estava saindo de uma Olimpíada e já falamos, não, temos muito tempo para preparar. Não tem nada, a gente tem que estar em cima. Hoje o nosso time está sendo visto pelo resto do mundo como, ó, os caras vão chegar, né? E todo mundo já está sabendo disso. Mas não adianta a gente só ficar, não, tem que realizar, tem que fazer. A gente está trazendo, eu estou trazendo as melhores pessoas para trabalharem com a gente. Então, hoje nós temos psicólogo, temos preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, tudo visando essa preparação para 2016. O caminho ainda é longo, temos várias competições pela frente aí que a gente tem que estar se preparando ao longo delas. Mas, como eu te falei, não tem plano B, tem que ser campeão aqui. Fernando, obrigada pela sua presença. Queria te parabenizar pelos seus dois trabalhos, pela hipoterapia, pela seleção. Muito sucesso nessas duas carreiras. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Ah, eu acho, né, como a gente conversou desde o começo aí, por a parte esportiva, quem está em casa, não fique esperando não, vai atrás. Tem muita coisa bacana para ir esperando por vocês, para fazer. tem lugar para todo mundo, acho que é muito bacana. E com relação ao cavalo, assim, eu tenho muita criança com muito problema, a gente vê que é complicado, que é difícil, mas a vida é isso, é uma batalha todo dia, um dia a gente perde, outro dia a gente ganha, só que a gente não pode ficar esperando não. Tem muita coisa boa para ser vivida aí, é o que eu espero para todo mundo. A batalha é para quem tem e para quem não tem deficiência, né? É para todo mundo. É isso aí. Aos 21 anos, um acidente de trânsito tirou os movimentos das pernas de André e foi a cadeira de rodas que levou o comerciante a um lugar que ele nunca tinha imaginado, a política. Hoje, aos 39, ele exerce o terceiro mandato como vereador em Piracicaba, no interior de São Paulo. Conhecemos essa história na visita que ele fez à Assembleia Legislativa. Aqui tem rampa, está tudo bem, mas e quando só tem obstáculo? Quando param na vaga reservada aos cadeirantes, o André queria que todo mundo na cidade sentisse as dificuldades na pele. E foi isso que aconteceu. A gente pegou ali a Praça Central de Piracicaba e nas vagas de estacionamento para as vagas convencionais, para carros convencionais, a gente colocou cadeiras de rodas, uma em cada em cada vaga e cada cadeira tinha uma mensagem na parte de trás, escrito vou ali, volto já, são só dois minutinhos, é rapidinho. Basicamente, as mesmas desculpas esfarrapadas que as pessoas que usam as vagas para pessoas com deficiência e para idosos usam no dia a dia. E assim, teve uma repercussão muito grande, as pessoas que passavam lá no dia, muitas delas reclamavam, pô, eu quero estacionar, não estou achando vaga, tira essa cadeira daí, eu quero parar aí e tal. Mas por outro lado, muitas pessoas passavam lá e aplaudiam, falavam, não, legal, é isso daí mesmo, tem que fazer ações assim para conscientizar a nossa população que, pô, é muito difícil a gente conseguir uma vaga e as pessoas precisam aprender a respeitar o direito do próximo. É claro que os projetos elaborados pelo vereador buscam melhorar a acessibilidade em Piracicaba, mas ele também procura fazer leis que promovam a humanização de quem é deficiente. Propusemos na Câmara de Piracicaba um projeto de lei onde ele obriga a cidade a adaptar todos os banheiros públicos e de acesso público a adaptarem esses banheiros às necessidades das pessoas customizadas para elas poderem fazer a higienização delas de uma forma correta, de uma forma digna e para poderem participar, poderem interagir, poderem sair das suas casas e participar no dia a dia, seja num cinema, seja num teatro, seja num parque, num local público ou mesmo num shopping center e essa pessoa ter a tranquilidade de poder sair de casa e ir até esse local fazer o seu lazer, fazer o seu trabalho, fazer as suas necessidades do dia a dia. Então, nas cidades funciona desse jeito ou a acessibilidade melhora por meio das leis votadas nas câmaras municipais ou pelo desenvolvimento das políticas públicas, aquelas pensadas pelos gestores, os prefeitos ou secretários. O problema é que muito município do estado de São Paulo ainda não tem uma coordenadoria ou uma secretaria específica só para cuidar desse assunto. De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2008 para cá, cerca de 50 cidades criaram coordenadorias específicas. Para o CID Torquato, que cuida da articulação entre as ações, os municípios com mais de 20 mil habitantes têm a obrigação de contemplar a acessibilidade no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que deve ficar pronto até abril de 2015. A acessibilidade em vários planos, não só no plano da acessibilidade física, mas também da acessibilidade comunicacional, ou seja, placas, informações, como as informações sobre mobilidade urbana, no caso, são transmitidas para o cidadão. O CID ainda esclarece. Em tempos de internet e de acesso rápido, a acessibilidade das pessoas com deficiência deve começar pelos sites das prefeituras. Hoje em dia, infelizmente, apenas 5% dos sites públicos, municipais, têm acessibilidade. E isso, com certeza, precisa mudar, porque nós estamos na era da comunicação, da internet, e muitas informações e serviços podem ser oferecidos via internet. Ou seja, facilitando a vida do cidadão. Eu gosto muito de ir ao teatro e há peças com audiodescrição para as pessoas cegas. E uma cidade super inclusiva é Socorro, no estado de São Paulo. Para deficientes visuais, especificamente, eu acho que devem aprender o braile e computação, tudo, porque os dois, na verdade, são úteis. o programa inclusive termina aqui. A gente volta na próxima sexta, às 8 da noite. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto